Fala aí pessoal, bem-vindos ao Gamer Coffee Break e bem-vindos a mais um vídeo Esse é um vídeo de introdução, ontem teve um evento, tipo um happy hour no YouTube Space Que eu fui aceito, eu mandei a solicitação por um formulário e tal E eu fui aceito pra poder participar, e meu, tinha vários youtubers famosos lá Foi um encontro, tipo um happy hour Até falando nisso eu tô aqui adiantando o Gamer Coffee Break de hoje, a minha pausa Se eu tô um pouco afastado aí com os vídeos, com o canal Se você não sabe, eu tô pra mudar pra Portugal em abril Em menos de um mês eu vou tá mudando do Brasil Então cara, imagina a loucura doideira mesmo Então eu vou mostrar algumas cenas do YouTube Space Não sei se eu vou tomar strike, se vai ser proibido Sabe que seria proibido eu fazer a gravação lá Mas enfim, eu vou trazer, antes eu quero mostrar pra vocês só um pouquinho aqui Deixa eu deixar de lado a minha caneca Bom, tem aqui o convite, aquele inicial na verdade, que eu recebi pra entrar lá dentro do YouTube Space Foi um happy hour gamer, ó, de games, tá vendo aqui? Deu pra ver? Happy hour gamers Foi bem legal, foi uma social lá pra galera conversar E na hora da saída a gente ganhou um presentinho aqui do YouTube Olha só, uma alufada, velho Esse aqui vai ficar legal lá no meu home office, lá no meu escritório Então, olha que bacana Aqui tem um controle e tal E aqui a gente tem o logo do YouTube É bem bonita Uma alufada basicona, legal E isso foi que eles deram pra gente no encontro fora, meu, a network, bate-papo com a galera Foi bem divertido Eu conheci a galera E enfim Assista algumas cenas aí No final, tem uma parte extra dedicada ao Ângelo, cara Que é fã de um cara e no final tem uma mensagem pra ele Então assista o vídeo até o final Que um YouTuber muito famoso de vlogs vai aparecer no final desse vídeo, cara Fica até o final Um abraço e até mais Fala aí galera, beleza? Eu tô aqui hoje Na quarta-feira No YouTube Space em São Paulo E bom, eu me cadastrei lá no link que eles pediram pra participar E tô chegando agora Então vamos ver como é que vai rolar Vocês podem ver lá no fundo como eu mostrei algumas coisas É tipo um happy hour de games Então vou mostrar pra vocês um pouquinho mais E enfim O que tiver pra mostrar Vou trazer pro canal E comentem Lembrando que eu tô um pouco sumido Porque eu tô mudando Se você não sabe, eu tô mudando pra Portugal Então em abril Tá falta menos de um mês pra eu mudar Vou ficar ausente aí O número de vídeos no canal vai reduzir um pouquinho Não vai ser tanto Mas eu vou procurar trazer o máximo que eu puder Bom, vamos lá Vamos continuar aqui no evento YouTube Space em São Paulo, cara Tô bem animado Tchau, tchau Tchau, tchau O que é que você falou da site primeiro? Por que? Fala pra mim Space Vejam, vejam Não pode filmar lá dentro Não é falar que não pode filmar lá dentro Estão aqui fora Rolou um suco, breja A gente chegou na casa dele São os campeões do YouTube Tem até a coroa Vão receber um disco de platina em casa Mas esquecer a hard grass E é isso aí Tá se encerrando aqui E quem sabe no próximo Daqui a uns 10 anos Quero chegar com 100 mil inscritos Daqui a 10 anos E até o próximo GamerCoff Break Quem sabe a gente filmar isso lá fora Um abraço Até mais Acabou? E aí galera Essa voz desse cara é sensacional Faz parte do meu canal Da minha história Então, tamo junto, cara Tamo junto Muito obrigado O único cara que me reconheceu Foi o primeiro que me reconheceu aqui Valeu É só ele falar Abriu a boca A pessoa já reconhece A voz mais famosa desse YouTube É uma voz mais famosa do YouTube Porra Antes da Canui monopolizar A Nova Era já tava monopolizando Com a voz desse rapaz Então, tamo junto Do bagulho É tudo meu, velho É nóis Tamo junto, galera Tchau Sem fone De autorização Dá um tchau Tchau Valeu, Angelo Um abraço, cara Um salve aí pra você Obrigado por me acompanhar, cara Agora vamos fazer um Fazer um vídeo selfie Vamos ver se é a Tribill, né Até mais Prazer, cara Parabéns É tudo igual